E aí galera, beleza? Aqui fala Luguin, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal galera E é o seguinte, estamos jogando novamente aqui no canal o Clash Royale galera Esse joguinho de celular viciante E vou falar a verdade pra vocês, eu não tenho jogado muito E caraca, tá muito difícil ultimamente, a galera tá muito viciada Eu vou procurar jogo, só jogo contra coreano Tá me dando um nervoso E eu também não tô achando, tipo, o baralho de batalha perfeito pro meu estilo de jogo Então eu tô testando um monte de carta e por isso eu acabei perdendo bastante Mas hoje eu vou mostrar pra vocês o nosso clã Como é que está o clã dos delícias né galera Que eu criei no último vídeo de Clash Royale E ele tá lotadaço mano, desde que eu soltei o vídeo Nunca ficou com menos de 50 players aqui no nosso clã No momento eu tô na posição 26 E o primeiro player é o Moreno com quase 2 mil troféus E eu tinha prometido que acho que eu ia fazer uma batalha com os membros aqui do clã né Então já tem dois caras aqui procurando batalha Um deles é o Moreno, que é o primeiro Caraca, o maluco é viciado de jogo o dia inteiro E tem um aqui que é o Renesk Eu vou começar jogando a batalha com ele Vamos ver se ele não tá fazendo Todd Se ele tá online e vai jogar comigo Vamos mandar aqui pra ele Beleza, ele tá online Então hoje é o dia de batalha com inscritos galera Vou mandar uma boa sorte aqui pra ele Vou jogar ali meus Bárbaros E meu deck de baralha tá... Baralha? Baralha é bom Meu deck tá legalzinho Tipo é um baralho, sei lá, razoavelmente bom Tem Teza, tem Corredor, tem Príncipe Eu acho meio desperdício ter o Corredor e o Príncipe Então talvez eu mude isso mais pra frente Mas a carta do Corredor é muito boa Ele vai dar um dano desgraçado lá na esquerda já Poderia ter dado mais, mas é... É, não deu muito banho não Nossa, o cara tem muito... Mano, ele só joga Goblins desgraçado, mano Caraca, mano Esse povo dos delícias são fortes Mas beleza, vamos ver se a gente consegue aí Tentar vencer essa partida Vou jogar um Príncipe lá na esquerda A carta do Príncipe também é muito boa Só que é bem fácil de defender Ele manda um gigante ali Já quebra com o esquema Mas vamos tentar forçar aqui nesse lado esquerdo Mandei uns lanceirinhos ali também Ah, o Príncipe não vai conseguir nem dar dano na torre Eu acho, mano Que chato, galera Tá, o que eu vou fazer então? Mano, eu acho que eu vou fazer o seguinte Eu vou tentar atacar Igual um louco aqui Eu vou jogar essa Tesla aqui Só pra defender daquele dragão Ih, não chegou a pegar no dragão, mano Joguei num lugar merda Talvez eu me foda por causa disso Mas enfim, eu vou jogar ali aqueles Barbos É, já Vou abandonar aquela minha torre ali Vou torcer pra aqueles Barbos Destruírem uma torre E vou lançar logo atrás a bruxa também Eu vou pra torre central dele Sem dó, mano Porque esses Barbos são São brutos A gente provavelmente já vai destruir Essa primeira torre dele Beleza Tamo bem Agora eu vou mandar um corredor Malandro ali, mano Pra já ir lá na torre central dele E ver se já dá algum estrago Vou focar na torre central Que se dane tudo, tá ligado? Só pra ele já ter uma pressão ali E já ficar esperto, tá ligado? Bom, vamos ver o que ele vai fazer agora A gente já tem o Lichir em dobro Eu tô pensando em mandar um Príncipe Vou mandar ali na direita O Príncipe junto com esse bairro de Goblins Aqui é muito bom, mano E se ele jogar alguma carta Ele jogou uma carta fraquinha Que são só os Goblins Eu ia até jogar uma flecha ali Mas nem vou jogar Beleza Conseguimos tirar um dano bom Daquela torre dele Vou jogar aqui uma Tesla Contra esse gigante Eu vou jogar alguns Barbos E esses Lanceiros Ele jogou um Dragão também Caraca, tô jogando muita carta Vou jogar uma flecha ali Pra segurar as cartinhas dele E olha como é que vão Lá em cima Meus Barbos Com alguns Goblins Na torre central dele Já era, meu filho Esse tanto de tropa Na torre central dele Já vai dar o GG Provavelmente Vamos ver Caraca, se não der GG Vai faltar muito pouco Nossa, faltou muito pouco, mano Vamos jogar aqui Tudo que a gente tem, mano Na loucura Meu Deus Ele acabou de jogar Muito Goblin ali na direita Pela Nossa, pela Meu Deus Caraca, o que tá acontecendo, rapaz? Morte súbida Agora ferrou tudo Mano, eu vou torcer Pra minha estratégia Que dá certo Eu vou proteger ao máximo Essa torre da esquerda Que é onde ele vai tentar focar E quando ele menos esperar Quando aquelas cabaninhas E ele lá em cima Na direita acabarem Eu vou jogar tudo Que eu tenho lá na direita, mano Tudo de uma vez, véi Vamos ver Se vai dar certo A estratégia Vou jogar aqui, ó Esses lanceiros Por trás Beleza Agora vou mandar Esse príncipe Vou mandar esse corredor Vou mandar a porra toda Já era, mano Não tem como defender Muita carta Vou mandar o barril de Goblins Lá também E provavelmente Vai ser GG Vamos ver ele Vai mandar as coisinhas ali Matamos tudo GG Consegui Vai tirando Beleza Bom jogo Primeira partidinha aí Com os membros do clã Foi GG pra gente Vamos Putz, tem o Moreno aqui Querendo Mano, o Moreno é mito, hein, mano Esse Moreno é muito bruto Vamos ver as cartas Que ele usa, galera O cara usa Balão Elixir Mosqueteira Gigante Goblins lanceiros Arqueira E Cavaleiro Caraca, moleque Esse cara é bruto Tem 300 e lá vai Cacetada de vitórias Ele chamou Vamos nessa, então, galera Vamos nessa A gente vai lutar contra O cara mais Fudido Do nosso clã Meu Deus Arena 6, mano Nunca tinha visto essa arena Meu Deus Do céu, mano Já vou Já vou chorar aqui A arena é mó bonitinha Bom, vou começar com o basicão aqui Vamos meter uns bárbaros Bem recuados Vou mandar uma boa sorte aqui pra ele E vamos ver o que vai dar pra gente fazer Eu tô pensando em mandar aqui na direita já Uma bruxa Muito com esses bárbaros Vou mandar aqui esses lanceiros atrás também Pra ver se Eles dão dano em alguma coisa Ele lançou a mosqueteira Ele já tá comendo meu bárbaro já, mano Mas, ó Tamo conseguindo Dar até que algum dano na torre dele É, já foi bom aí pra Pra começo, né Eu vou mandar umas flechas Ai Pegou errado um pouquinho as flechas Deixa eu mandar uma tesla aqui Pra dar uma protegida na minha torre Bateria fraca Sempre que eu vou gravar, né Padrão isso aí já Beleza Nossa, minha torre já era, mano As cartas dele São muito fortes, mano Não tem como, velho Essa mosqueteira Vai matar em duas porradas Meu Meu tesla, mano Tá Nossa, ele botou um negócio de elixir ali, mano Que diabo é isso? Nunca tinha visto na minha vida, mano Eu vou jogar aqui esse corredor Junto com esse barril de gobs Nossa, esse barril de gobs Vai bater lá no elixir dele, eu acho, mano Não, não bateu Beleza Mas, ó Deu uma distraída ali Nas tropas dele Conseguimos destruir a torre dele Beleza Agora vamos defender Essa parada aqui, mano Vamos jogar nossas cartinhas Pá A bruxa vai defender Isso aí de boa Ele jogou um gigante Lá na esquerda, mano O que ele quer fazer Com esse gigante, velho? Ai, ai, ai Isso aí vai dar merda, hein, mano Isso aí vai dar merda Bom, minha bruxa tá bem ali Eu tô vendo ele jogar um monte de cartas aqui na minha esquerda De uma vez só Que vai me fuder, mano Ou não jogou Ele jogou o guerreiro lá em cima E acho que eu consigo segurar de boa Esse gigante Vou meter aqui essa tesla também Não, não bate na tesla não Seu desgraçado O balão foi na tesla Em vez de ir na torre Isso aí foi bom pra gente E agora eu tenho um monte de bárbaro vivo ali na esquerda Vou jogar um príncipe Vou jogar um corredor Vou jogar a porra toda aqui O que tiver pra jogar Eu vou jogar Na loucura aqui, mano Na loucura O príncipe tá tancando tudo O corredor foi direto na torre Ele jogou um negócio de elixir ali, mano Pô, nessas horas você me quebra Jogando esse negócio de elixir, hein, mano Caraca, que bosta Vou ter que esperar aquilo ali acabar Vou jogar aqui atrás essa bruxa Vou jogar aqui essa tesla Vou jogar aqui uns bárbaros também Pra darem conta Que que é isso que ele jogou, mano Um mago de gelo, mano Caramba Como assim um mago, véi Esse cara tá me tirando, mano O cara tem as cartas mais fodidas do jogo, mano Meu Deus Tem duas mosquiteiras ali Vão comer meu curso Esses mosquiteiros, mano Ferrou, galera Ferrou Eu tenho uma bruxa viva O cara mandou um guerreiro logo ali Eu vou fazer o seguinte, mano Vou mandar aqui um príncipe A gente tem que ir desesperadamente Ah, mano Ele jogou outro daquele bagulho de elixir ali, mano Ah, que saco Esse bagulho de elixir é muito chato, mano Vou tentar fazer o seguinte Nossa Vou jogar uma flecha ali em cima, mano Pra ver se dá um dano na torre dele Qualquer dano agora Tá valendo Meu Deus Será que vai dar bom Ou será que a gente vai conseguir ganhar isso aqui Ih, caraca, mano Ele vai vir com tudo pra cima da minha torre agora, mano Jogou outro daquele mago de gelo Esse bagulho é elmo Muito apelão, mano Vou jogar aqui esses bárbaros Bora dar aquela tancada Mano, esse mago de gelo Congela tudo, mano Isso é desgraça, véi Como é que mata um bicho desse, mano? Eu vou jogar meu corredor Vou jogar tudo que eu tenho Tô só clicando Tô nem vendo quais são as cartas, galera Isso é louco, mano Moreno é muito viciado, véi Ah, esse mago de gelo não tem como, mano Bicho mata todas as minhas cartas, véi Eu jogo dois mago de gelo de uma vez, mano Caraca, tá tudo congelado nessa bosta Ah, GG, mano Olha o dano que essa merda dá Eu desisto Desgraçado esse moreno Desgraçado Quase ganhei do moreno Não ganhei do moreno Beleza Viadinho Vou dar um choro aqui pra ele Beleza, vamos ver se tem mais gente online Beleza, galera Estartei aqui outra batalha Agora com o Dudu Remeli Também é dos delícias aí Vamos ver se a gente consegue vencer essa Aquela com o moreno foi muito difícil, mano Moreno é muito mi também O primeiro do clã Agora tá mais ou menos pra pau Eu já vou mandar um ataque lá na direita Nossa, o cara já deu um monte de carta boa ali Ah, não é tão boa Beleza Consegui botar alguns Barbas ali pra bater na torre dele Ó, já demos um dano razoável na torre dele Tá vindo umas cartinhas meio fracas Que eu vou conseguir Nossa, mano Olha a carta que esse desgraçado me lança ali na esquerda, mano E eu não tenho nenhuma carta agora pra bater nele Eu vou mandar o próprio príncipe contra o príncipe Nossa, mano O cara soube mandar a carta na hora certa, velho Meu príncipe não vai fazer nada Ele lançou um monte de Bárbaro ali Mas eu vou jogar o corredor lá na direita Nossa, nem deu pra ver ele jogando aquela carta, mano Tá Dá pra gente tentar virar ainda Mano, por jogar uma carta na hora errada Eu já me ferrei totalmente nessa partida, mano Que bosta, que bosta Mas vamos fazer o seguinte Vamos esperar ele fazer alguma coisa Vamos defender E aí a gente vai mandar um monte de carta de uma vez na cara dele Quero ver ele aguentar, mano Boa sorte pra você, rapaz Você que precisa de sorte nesse momento Vamos lá, vou jogar uma bruxa aqui bem recuada Vou esperar ele mandar as tropas dele Ele mandou a cabana de Bárbaros E vai mandar aqui também esses Goblins Mandei os Goblins Matei os Goblins dele, quer dizer Eu vou lançar aqui Bárbaros Junto com Lanceiros Uma combinação fortinha aí Nossa, ele jogou a flecha, mano Meus Lanceiros já morreram de cara Agora eu tenho que esperar, mano Foda que ele tem a cabana ali na direita Que fica mandando carta toda hora Toda hora, toda hora, toda hora, toda hora E não dá pra avançar na direita ali não, mano Ó, vai vir um monte de Bárbaros da direita Eu vou mandar essa Tesla aqui pra matar os Bárbaros E vou esperar ele fazer algum movimento Beleza, ele fez o movimento dele Ele jogou Bárbaros ali Eu vou atacar lá na esquerda Com tudo que eu tenho Vamos ver se vai dar bom isso aqui Rapaz Nossa, meu príncipe não vai conseguir matar as paradas ali, mano Faltou pouco pra ele destruir a torre ali da esquerda Minha torre da esquerda já era, tá ligado? Já era nesse exato momento Eu vou mandar um corredor lá em cima Porque eu não preciso dar tanta porrada ali, não Acho que aquele corredor ali já consegue destruir a torre da esquerda dele Beleza, corredor destruiu a... Não destruiu, uma flecha destrói, eu acho Deixa eu ver Beleza, a flecha destruiu Agora a gente tá indo com um monte de cartas pela direita Só que a minha torre da direita já era também Eu tenho 15 segundos pra ser a torre da direita dele Olha o tanto de cartas que tem ali Meu Deus do céu, moleque Vai dar bom isso aqui Beleza, destruiu uma torre da direita Agora vamos mandar um ataque gigantesco na torre central dele Caraca, tem muita tropa minha ali Vamos ver Mandei tudo que dava, mano Manda corredor... Já era, galera GG 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 Ganham mais uma Beleza, cara Essa daqui foi boa, galera Bom jogo GG 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 GG